Bom, esse problema é do Colune. Eu tive alguns alunos do OBMEP, do Mentores do OBMEP, do Colune. Colune é o colégio universitário, Universidade Federal de Viçosa. É o melhor escola na nonota do Enem do ano de 2015 de todas as escolas públicas do estado de Minas Gerais. É uma escola pública melhor do que as particulares. E seis anos de seleção para entrar lá no primeiro ano do Ensino Médio. Às vezes com o comitante, com o técnico, ou seja, ao mesmo tempo. Então, Carlos foi lá à banca de jornal e ele comprou nove revistas por R$24. Oito revistas custaram o mesmo preço e uma custou mais caro. Se tivesse comprado apenas a mais cara e uma das outras, seria pago R$6,50. Bom, vamos fazer o seguinte. O que a gente chama de X, a mais cara. E a gente chama de Y, a mais barata. Aí eu tenho duas equações, certo? Então, eu já vou até colocar. Quando eu tenho duas equações, eu tenho um chamado sistema de equação. Esse é um dos conhecimentos básicos. Os professores ficam ensinando só besteira nas escolas e esquecem, às vezes, de ensinar isso que é básico. Pegar um problema e transformar no sistema. Nove revistas, baratinha e uma cara. X cara e oito barata. Pagou R$24,00. Comprou a mais cara e uma das outras, deu R$6,50. Vou por R$6,50. Vocês entendem? R$6,50. Eu vi gente no mercado digitando. R$6,50. Não precisa. R$6,50. Não precisa. R$1,00. Já tem um sistema aqui. Vamos só resolver esse sistema. A revista mais cara é X. Achou X. Acabou. Então, resolvendo o sistema. Tem três maneiras de resolver um sistema. Método adição, método substituição, método da comparação. Vou adotar o método da substituição. Multiplicando essa equação de baixo por menos oito. Por quê? Ah, mas você pode multiplicar por menos um e cancelar o X. É, mas eu quero achar o Y. Y e R$6,50 vezes oito é fácil. Porque é a mesma coisa que R$13,00 vezes quatro. R$6,50 vezes dois, treze. Então, R$6,50 vezes oito é R$13,00 vezes quatro. Que é R$3,00 vezes dois, vinte e seis. R$26,00 vezes vinte e seis, cinquenta e dois. Quem não entendeu, pausa o vídeo. Vai devagarzinho. Ah, você falou muito rápido. É vídeo, cara. É vídeo. Vai lá e põe devagar. Entendeu? Falei rápido, mas aqui você pode pausar. X menos oito, X menos sete, X. Hoje eu também estou cansado. Vinte e quatro menos cinquenta e dois. Menos vinte e oito. Ah, achei. O preço é quatro reais. Certo? Vocês viram como é um exercício simples? Ah, mas eu sei fazer de outro modo. Beleza. Beleza. Sabe? Ótimo. É que acontece que essa estratégia, ela resolve uma série de problemas, inclusive com várias equações que têm aplicações na vida real. Se você um dia for um engenheiro, você vai precisar usar equações diferenciais parciais. Certo? E esse método, ele ajuda você em problemas que você não faria de cálculo mental. E com certeza a colônia pensou, quem elaborou, pensou nesse tipo de exercício. Falou? Dá joinha aí.